7 horas e 22 minutos de volta com o Manhã no África, atenta horário para não perder o seu compromisso dessa manhã de quarta-feira. E agora a gente fala de solidariedade. Desde o início da semana o projeto Natal com Mais Amor está arrecadando brinquedos e alimentos para famílias carentes da capital e do município de Novo Ayrão. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves. Olá Danilo, qual a programação do projeto e onde vão ficar esses pontos de arrecadação? Olha só, está acontecendo desde o começo da semana intervenções artísticas no Terminal 1 e toda essa doação vão ter vários pontos, tanto no centro da cidade como também em outros locais na zona norte de Manaus. Todo esse evento está sendo promovido pela Secretaria Executiva de Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, a FPS, que tem como secretária executiva Liliane Araújo, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar toda essa programação e também, claro, os pontos de arrecadação, porque é muito importante você que está assistindo a gente, de poder ajudar a fazer esse Natal com Mais Amor. Então Liliane, fala um pouquinho para a gente como é que vai funcionar essa semana a programação de todo esse projeto. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento, a gente agradece essa oportunidade, esse espaço de a gente estar podendo divulgar essa campanha Natal com Mais Amor, que é uma campanha do governo do estado, onde a gente quer fazer um resgate do espírito, o verdadeiro espírito do Natal, que é o espírito da fraternidade, o espírito da solidariedade, de amor ao próximo, se doar, doar um pouquinho de amor, né, as famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa campanha, ela começa, o pontapé dela mesmo, das arrecadações, começa no dia 1º, que é com o Bazar da Cris, que cedeu um espaço para a gente estar lá recebendo essas doações, esses brinquedos, esses alimentos não perecíveis. Mas também a gente tem outros locais que, se você me permite, eu vou ler aqui, que é o Largo São Sebastião, o Parque Cajual, o Largo Mestre Chico, o Parque Liberdade, o Parque São Raimundo, o Sete, que é a Escola de Centro Integral Elisabessa Freire, que fica na Zona Leste, e também o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinola, na Zona Norte de Manaus. Todos esses locais vão estar preparados para receber a sua doação, pode ser um brinquedo ou um alimento não perecível. E se você não puder ir a um desses pontos, eu queria até enfatizar aqui o número de telefone, o nosso número de telefone, que nós vamos até você, você que está nos assistindo e que quer participar, quer ser solidário ao próximo, se junte a essa campanha do Governo do Estado, que é uma campanha de amor mesmo, que é o telefone 3303-8346 e o 994-89-8454. Mas eu queria aproveitar, Danilo, para falar também sobre essa campanha, Natal com Mais Amor, que vai ter no dia 2, agora, de dezembro, um jogo, um amistoso, né, que é Amigos, né, um jogo de solidariedade, que são com os atletas, né, do Tetra, Bebeto e Romário e os amigos do Amadeu Teixeira. Lá também, esse jogo que vai ser na colina, lá também vai ser um local de arrecadação também de brinquedos e de alimentos não perecíveis que você pode trocar e tem que trocar antes, por isso que a gente faz esse apelo. Vá na Arena Amadeu Teixeira fazer a sua troca pelo ingresso, deixe seu alimento lá também e na Vila Olímpica e na própria colina. Então pronto, olha só, dois pontos muito especiais, tanto o Bazar da Cris, que já vai acontecer já a partir do fim de semana, que já vai ter aí o ponto de arrecadação para poder ajudar com brinquedos e alimentos, e também o jogo especial que também ali tem como realização, junto com a FPS, os outros órgãos competentes, que também vai ser um ponto legal para você arrecadar. E a Liliane também falou, o projeto vai até quando? Até a arrecadação? E quando é que esses brinquedos vão ser entrantes? Esse projeto vai até o dia 23 de dezembro, em todos esses locais que, se você me permite, eu vou repetir mais uma vez, porque é muito importante a participação de vocês que estão nos assistindo, que é lá no Largo São Sebastião, no Parque Cajual, no Largo Mestre Chico, no Parque Liberdade, Parque São Raimundo, no Sete Elizabeth, na Zona Leste e no Centro de Convivência da Família, Padre Pedro Vinola. Compareça esses locais, porque essa campanha Natal com Mais Amor, que é uma campanha do governo do Estado, é realizada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, mas em parceria também com a Secretaria de Cultura. Nesses locais, não é só ir lá e deixar o seu alimento, você também vai participar, ou seja, é todo o envolvimento, você vai participar também das atividades culturais, das atrações culturais, por isso que a gente tem a participação da Secretaria de Cultura do Estado, então você vai lá, leva sua família, vai ter também um espaço gastronômico, vai ter uma feirinha também, para você comprar os seus artigos de decoração natalina, então dá para aproveitar. Melhor de tudo, você ainda faz o bem, né? Exatamente, dá para aproveitar. Muito obrigado, viu, Liane? Muito obrigado mesmo pelas informações e vamos doar então, gente. Vamos sim, Danilo, muito obrigada pelas informações. E atenção, vem aí o Festival de Negócios do Sebrae, uma programação completa, de 29 de novembro a 1º de dezembro, com capacitações, exposições, feiras de produtos regionais, palestras, atendimento, formalização, serviços de estética e beleza e divulgação do trabalho de micro e pequenas empresas locais. O Festival de Negócios do Sebrae vai acontecer na unidade do Sebrae, no Aleixo, que fica na Avenida André Araújo, ali próximo a Suzão. Não perca a oportunidade de fazer boas compras, novos negócios, buscar novos mercados, participar de cursos e oficinas e apoiar as micro e pequenas empresas da nossa cidade. Informe-se no telefone 0800 770 0800. Festival de Negócios, uma realização do Sebrae Amazonas. E já pensou em poder ter aquele peixe bem fresquinho na sua geladeira por até 45 dias? Parece estranho, né? Mas um projeto desenvolvido por pesquisadores já faz isso. Modificando a embalagem, modificando a forma de embalar o peixe, a vida útil do alimento se prolonga e ele não perde o sabor e nem os nutrientes. Ficou curioso? Vamos acompanhar a reportagem de Carol Queiroz e Nívia Salgado. Aruanã, pirarucu, tambaqui, é, não tem jeito. Quem gosta de peixe sabe que faz toda a diferença quando ele está assim, novinho, ainda fresco. Nossa região é farta nos peixes, então por que não escolher, né? Comidas mais fresquinhas e o paladar é diferente do que as congeladas. Congeladas, sem dúvida não. Porque perde o sabor do peixe. Eu conheço, eu sou do interior. É, mas para ter o peixe fresco na mesa, o jeito é ir cedinho até a feira e mesmo assim ele deve ser consumido no mesmo dia. Mas isso pode mudar. É que um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas e o IMPA desenvolveu uma forma de manter o peixe da nossa região fresco por até 45 dias. É isso mesmo. O segredo é a forma como ele é embalado. O filé é colocado nessas caixas de plástico e depois vai para a máquina, que além de selar, modifica a atmosfera do recipiente. Ou seja, faz a troca dos gases que ficariam dentro da embalagem. Esse produto, ele é testado, ele é feito análises químicas, microbiológicas e sensoriais para ver qual o melhor gás se adapta e que vai prolongar a vida útil dele. Então a embalagem, ela passa por um processo da máquina. Então esse ar que compõe a embalagem é retirado e é colocado uma mistura otimizada de gases. Essas misturas foram testadas em laboratório, foram verificadas quais as reações que elas causavam nos alimentos até chegar a esse tempo de vida útil que nós achamos ideal para prolongar a vida do pescado. Mas para garantir que o produto fique nas condições adequadas, ele deve ser mantido na geladeira em temperatura de pelo menos 5 graus. E o melhor é que desta maneira, as propriedades nutricionais e de sabor do alimento continuam as mesmas. O grande diferencial da inovação é em relação à mantença das características sensoriais do produto. Hoje em dia nós encontramos no mercado muitos produtos industrializados, só que produtos congelados. Então a partir do momento que você congela um pescado, ele já perde um pouco das características originais de produto fresco. Então quando você adiciona ou incrementa esta tecnologia, você ganha um tempo mais de frescor nesse produto. Então possibilita que o produto seja pescado aqui no Amazonas, embalado aqui no Amazonas e comercializado em outros centros mais distantes. E não é só durabilidade que é garantida não. Uma outra vantagem deste tipo de conservação é que ele permite que o produto, dentro da embalagem, mesmo cru, seja levado até o micro-ondas, cozido e então saia pronto para o consumo. Além disso, em breve, você também pode ter em sua mesa pratos prontos, como esses que você encontra no mercado, só que feitos com o nosso peixe regional. A utilização do peixe sem espinha, ele é benéfico para as crianças, ele é benéfico para as pessoas que têm medo de comer o peixe com espinha. Então a tecnologia desenvolvida com os peixes daqui, dão produtos tipo hambúrguer de peixe, steak de peixe, lasanha de peixe, que é um prato pronto para o consumo. Agora eles estão em fase de certificação dos produtos, para que possam ser produzidos em larga escala e depois comercializados. Nós temos que estar ligados aos serviços da DAF, que é a empresa que dá a certificação do selo. E esse selo nós estamos tirando agora na empresa para poder vir para o mercado de Manaus e chegar à mesa do consumidor, como nós queremos que um dia aconteça. Agora um recado importante, o Emoen está convocando com urgência doadores de sangue. Quem traz informações sobre esse assunto é o Danilo Alves. Olá Danilo, quais os tipos sanguíneos mais necessitados? Então Adriano, os tipos sanguíneos são AB positivo, A positivo e B positivo, além de todos os fatores RH negativo. Ou seja, é uma chamada de urgência que a Fundação de Hematologia e Hemoterapia, a Fundação Emoen, está realizando. Então, os atendimentos, a gente vai frisar aqui, que são, tanto lá no Emoen, que fica na Avenida Constantino Nery, das 7 horas até as 6 horas da tarde, as pessoas, os técnicos vão estar lá para atender os jovens, as pessoas que quiserem fazer esse bem. E também lá na Fundação da Maternidade Ana Braga, que fica lá próximo à Bola do São José. O atendimento por lá é das 8h até 1h30 da tarde. É um pouquinho menor, mas mesmo assim, todas as equipes estão prontas para te atender. Lembrando que esse estoque, esse baixo estoque, tem muita relevância. Apesar de muitas, mas muitas campanhas realizadas pelo Emoen durante esses meses, o número ainda não foi suficiente. Então, todos esses fatores que eu vou repetir, B positivo, A positivo e todos os RH negativo, O, A, O, B, no caso, precisa ir imediatamente fazer essa doação, tanto no Emoen, quanto lá na Maternidade Ana Braga. Os requisitos para você doação, que você já sabe, né? De 18 a 69 anos, você tem que ter mais de 50 quilos e também preencher todos os requisitos do Emoen, fazer lá a ficha de inscrição, estar bem alimentado, bem de saúde. 12 horas de jejum, chegando lá, você vai fazer um lanche logo após a sua doação. Também aproveita para fazer o mais importante, que é doar o seu sangue para poder salvar várias vidas. A gente sabe que o RH positivo, ele é um pouquinho mais raro aqui, de acordo com o próprio Emoen, já que a nossa prerrogativa é o negativo. Agora, vamos ver, né? Se o pessoal do Amazonas, o pessoal do sangue negativo vai trazer o RH, vai fazer essa doação, esse boom para toda a população. Andréa? Obrigada, Danilo, pelas informações. E está feito aí o alerta e a convocação dos doadores. Agora a gente tem informação de trânsito. Vamos acompanhar aqui onde o nosso drone está nesse momento. A gente tem as imagens. Vamos agora. Estamos na Alameda Cosme Ferreira, chegando no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Aqui na direita do vídeo é a alça da Avenida das Torres, que dá acesso à Alameda. E o trânsito está bastante lento nessa área, né? Das áreas que a gente mostrou nessa manhã, esse é o ponto com maior dificuldade que o condutor enfrenta nessa quarta-feira, no acesso ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a bola do coroado. O trânsito tem uma dificuldade, porque junta os fluxos da Avenida das Torres com quem vem da Zona Leste. E agora a gente vai se aproximando ali do Complexo. As alças de cima, que dão acesso à Alameda, Cosme Ferreira e também à Avenida Rodrigo Otávio, estão tranquilas. Ali na direita do vídeo, se aproximando da Efigênio Salles, também o acesso está fluindo com tranquilidade. A Andréa Araújo apresenta a lentidão nesse momento. E daqui a pouco tem cultura aqui no Manhã no Ar. O Coral do Amazonas celebra 20 anos de história. E a gente volta já já.